Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Vamos começar a aula de hoje resolvendo um problema que vai usar todas aquelas propriedades que a gente falou dos paralelogramos especiais que a gente viu na última aula e mais algumas outras propriedades de quadriláteros em geral que a gente também já viu aí nas aulas anteriores. Então o nosso problema é bastante simples e consiste no seguinte. O quadrilátero Q1 é formado ligando-se os pontos médios do quadrilátero Q2. A gente já resolveu um exercício desse, ligar os pontos médios de um quadrilátero qualquer e ver o que ia acontecer. Só que esse quadrilátero Q2 tem diagonais iguais. E a minha pergunta é qual vai ser o ângulo entre as diagonais do quadrilátero Q1? Aí como ficou um texto muito longo, eu acabei fazendo aqui um desenhozinho para você entender melhor. O quadrilátero Q1 é esse que eu desenhei aqui colorido. Esse é o quadrilátero Q1. O quadrilátero Q2 é esse outro que eu desenhei em volta aqui branco. O quadrilátero Q1 é obtido ligando os pontos médios dos lados do quadrilátero Q2. A minha pergunta é sobre o ângulo entre as diagonais desse quadrilátero Q2. Esse ângulo aqui, o que a gente pode falar sobre ele, o quanto vale ele. Então, você pode dar uma pausa agora, tentar resolver, lembrar das aulas anteriores, assistir de repente de novo o resumo das aulas anteriores e aí eu vou resolver agora. Bom, então vamos lá. Como eu falei, como o quadrilátero Q1 é formado ligando os pontos médios dos lados do quadrilátero Q2, o quadrilátero Q1 é um paralelogramo. Então, a primeira informação que eu tenho é que Q1 é um paralelogramo. Por que ele é um paralelogramo? Aulas anteriores, a gente resolveu exatamente um exercício. Se eu pegar um quadrilátero qualquer, não importa que quadrilátero, e ligar os pontos médios dos seus lados, eu sempre vou obter um paralelogramo. Isso a gente mostrou aí numa aula anterior. Então, eu já sei que quadrilátero Q1 é um paralelogramo. Só que esse quadrilátero Q2, que é aquele que eu peguei os pontos médios, ele tem uma propriedade especial, que é o fato das diagonais serem iguais. Então, esse tamanho aqui é igual a esse tamanho aqui. O tamanho das duas diagonais é o mesmo. E aí, se você lembrar como eu mostrei que aquele quadrilátero é um paralelogramo, vai ficar bem simples agora. Porque, olha só, eu mostrei o seguinte. Quando eu tomo um ponto médio desse e um ponto médio desse, eu posso considerar só esse triângulo aqui. É um triângulo aonde eu liguei os pontos médios de dois dos seus lados. Ligando os pontos médios de dois dos seus lados, eu obtenho um segmento que é paralelo ao terceiro lado e mede metade. Ou seja, esse lado do quadrilátero Q1 mede metade dessa diagonal. Claro que a mesma coisa vai valer para esse. Se eu pegasse o triângulo do lado de cá, eu estaria ligando aqui os pontos médios de dois lados do triângulo, e, portanto, esse é igual a esse. Eu já conhecia isso porque é um paralelogramo. Em todo paralelogramo, os lados opostos são iguais. Só que nesse quadrilátero especial, se eu olhar agora para esse outro triângulo daqui, esse segmento vai ser metade dessa diagonal, pelas mesmas razões do primeiro que eu falei. Só que o que eu sei do enunciado é que as diagonais são iguais. Portanto, se esse daqui mede metade desse, esse lado do quadrilátero Q2 é igual a esse lado do quadrilátero Q1. Esse lado do quadrilátero Q1 vai ser igual a esse lado do quadrilátero Q1. E esse daqui vai ser igual a esse porque é um paralelogramo. Ora, eu acabei de mostrar que os quatro lados do quadrilátero Q1 são iguais. O nome do quadrilátero equilátero é losango. Losango é o quadrilátero equilátero, mas o equivalente a dizer que ele é o quadrilátero equilátero é dizer que ele é o paralelogramo, e ele é um paralelogramo, eu já sabia, com diagonais perpendiculares. E, portanto, eu chego à conclusão que esse ângulo, que era o ângulo que eu queria calcular, é um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto. Tá bom? E aí a gente resolveu o nosso exercício. Bom, ainda falando sobre quadriláteros e propriedades de quadrilátero interessantes, vamos resolver um problema que vai ser o problema dual desse, tá? É um problema bem parecido com o problema anterior, tá? Só que agora envolvendo outras características do quadrilátero original. Então, o enunciado, claro, vai ser muito parecido. O quadrilátero Q1 é formado ligando-se os pontos médios, e o quadrilátero Q2, agora, o quadrilátero Q2 vai ter diagonais perpendiculares. Então, eu vou mostrar que Q1 tem diagonais iguais. Vou mostrar que agora, eu tomei aqui o quadrilátero Q2 desse e volto aqui branco, e o colorido aqui vai ser o quadrilátero Q1. O quadrilátero Q2 tem diagonais perpendiculares, eu vou mostrar agora que o quadrilátero Q1 tem diagonais iguais. Mas, como a gente já tinha afirmado aqui, estava até aqui assim, o quadrilátero Q1 é paralelogramo. Por quê? Porque ele foi obtido ligando-se os pontos médios de um quadrilátero qualquer. Tá certo? Ora, se ele é um paralelogramo, e eu quero mostrar que ele tem diagonais iguais, o paralelogramo que tem diagonais iguais tem que ser o retângulo. Então, ao invés de eu mostrar que ele tem diagonais iguais, eu vou acabar mostrando, ou melhor, eu vou mostrar que ele é um retângulo. Tá certo? Então, vamos aqui dar uma olhada direitinho aqui no que a gente tem. O que eu sei é que esse ângulo aqui é um ângulo reto. E esse lado do quadrilátero Q1 é paralelo a esse lado do quadrilátero Q2. Esse outro lado aqui do quadrilátero Q1 vai ser paralelo a essa outra diagonal do quadrilátero Q2. Aí agora, o que está acontecendo? Eu tenho dois segmentos perpendiculares, e eu tracei um segmento paralelo à primeira, e um segmento paralelo à segunda. O ângulo formado por essas duas tem que ser igual ao ângulo formado por essas duas. E aí, eu cheguei à conclusão que esse ângulo aqui é reto, porque ele é formado por retas paralelas às retas que formam esse ângulo reto. Do mesmo jeito, eu vou mostrar que esse outro aqui também é ângulo reto, esse outro também é ângulo reto, esse outro também é ângulo reto. Pelo mesmo motivo da primeira. E agora, como ele é um paralelogramo e é um retângulo, ele tem diagonais iguais, porque é isso que caracteriza o retângulo. Tá bom? Bom, então, esses dois exercícios que a gente resolveu hoje, tem a teoria dele, está toda vista nas aulas de quadrilátero que você já assistiu aí. Se você sentiu dificuldade em acompanhar alguma coisa que eu falei, vale a pena você voltar, dar uma olhada nas aulas anteriores para poder pegar as equivalências de definição de paralelogramo, depois de retângulo e losão. Tem uma coisa que eu gostaria de explicar um pouco melhor, porque no último exercício que a gente acabou de fazer, eu afirmei uma coisa que é verdade porque eu estava tratando de ângulo reto, mas nem sempre vai ser verdade. Imagina o seguinte, imagina que eu tenha um ângulo aqui, tá? Esse ângulo agora não é mais um ângulo reto. Vou desenhar até bem mais assim. Tá? Peguei um ângulo aqui. Esse ângulo. Peguei esse ângulo. Agora eu vou montar um outro ângulo com os lados paralelos aos lados desse ângulo aqui. Então, eu vou montar esse ângulo aqui, pegar uma paralela a essa. Tá? E eu vou pegar uma paralela a essa. Aí, você provavelmente está esperando já eu pegar essa daqui. Tá? Só que imagina que ao invés de eu pegar para o lado de cá, eu tenha pego para o lado de cá. Olha esse ângulo aqui que eu montei. Esse lado é paralelo a esse. E esse lado é paralelo a esse. Tá? E os dois ângulos não são iguais. Né? Mas, embora eles não sejam iguais, se eu tivesse pego para o lado de cá, né, os dois ângulos sendo agudos, ou os dois ângulos sendo obtusos, tá? Seria verdade, sim. Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo vermelho que eu tinha desenhado aqui. Tá? E o que eu posso falar sobre esses dois ângulos? Que eles são suplementares. Tá? Então, se eu tenho dois ângulos, onde os lados do primeiro são paralelos aos lados do segundo, tá? Esses ângulos ou são congruentes, se os dois forem agudos ou os dois forem obtusos, ou eles são suplementares. Se um for agudo e o outro for obtuso. É, no nosso exercício, é verdade que eles vão ser iguais, porque eu peguei o ângulo reto, tá? E o suplemento do ângulo reto é o próprio ângulo reto. Tá? E aí, quer dizer, eu já consigo garantir isso daí. Tá? Uma coisa que vale a pena, de repente, você pensar é o seguinte. Imagina que eu tenha esses dois ângulos aqui, ao invés de eu pegar ângulos com lados paralelos, eu pego com lados perpendiculares. Então, ó, vou tomar uma perpendicular a esse e uma perpendicular a esse. Novamente, eu vou ter as duas situações possíveis. Ou seja, esse ângulo aqui... Desculpa, vou pegar com a mesma cor. Se os dois forem agudos... Se os dois forem agudos, eles vão ser iguais. Mas se um for agudo e o outro for obtuso, que é essa outra possibilidade, tá? Primeiro, olhando para esse ângulo aqui, com essa semirreta, essa semirreta. Aí, os dois ângulos são agudos. Então, eles vão ser iguais. Agora, se eu pegar a semirreta daqui para cá e daqui para cá, aí o ângulo amarelo não é igual ao ângulo vermelho, mas vai ser o suplementar do ângulo vermelho. Isso é uma propriedade interessante da gente saber aí para resolver bastante exercício. Tá bom? Até a próxima.